Ae gurizada, o carão, o carão é o nosso amigo Edson aí Edson Vulco É, mais conhecido como Juliano Olha o carrinho do homem aqui, tá com 500km né Viemos aqui no Palmas do Tocantins, instalar o escapamento Parabéns pro meu time aí, deu tudo certo As válvulas aqui Raustec, válvula Raustec Esse aqui é o nosso amigo lá da Raustec As válvulas pneumáticas Vamos ver aqui pra vocês verem como é que é o funcionamento É, deixa eu ver Abriu Isso aqui ela é, ela é, é a vácuo Dá uma partida remota aí Edson Parece que a filha aqui não tiver diferença é pouquinha coisa do que ele tá, né, com a chave Mas ele tá aberto, né Tá aberto É que os catalisadores, né, os catalisadores segura bem Se o Maurício quiser, vai fazer também Tá aberto Esse é o famoso Vemos aqui no oficina um amigo dele É bonito, ó É bonito, ó É, é bom Vemos aqui no oficina um amigo